No episódio de hoje, vamos provar um pouco do sabor mineiro. Conhecer o mar de Minas. Viajar em sua história. Chica da Silva também nasceu no nosso distrito de Minas Gerais. E por fim, estacionar a vanha em um lugar inusitado para passar a noite. Minas Gerais E como vocês puderam ver, nosso despertador foi feito por aves hoje. Tanto umas galinhas que tem soltas aqui, galos que cantaram de madrugada, como esse passarinho muito abelhudo que estava ali na nossa janela. Mas a noite foi tranquilíssima, porque o estacionamento é aqui nos fundos do posto, tem a borracharia aqui do lado, mas foi tudo tranquilo a noite. Bem silencioso mesmo, o posto está lá, tem o Wi-Fi. Muito bom o lugar aqui para passar a noite, os caminhões ficam do outro lado. Então, foi tranquilo como tinha que ser. Saindo aqui do posto Tampinha. Abastecemos a van. O diesel está num preço bom, R$ 5,99. A noite foi boa. Só alegria no posto Tampinha. Chegamos em Três Marias, Minas Gerais. E essa cidade é banhada pelo incrível Rio São Francisco. E aqui também tem uma represa do Rio São Francisco, que tem o mesmo nome da cidade. Represa Três Marias. E é para lá que nós vamos estacionar lá perto da represa, fazer o almoço. Quem sabe rola um mergulho no Rio São Francisco. A gente já conhece o Rio São Francisco. E se você não conhece, deveria conhecer. Nós visitamos lá na região de Piranhas. Ah, a estrada é muito boa por aqui. Ixi, Edu. Não sei não, hein. Agora sim, o Google indicou aqui um caminho que tem asfalto. Porque aquele outro, sem condições de ir para a vanzônia. Aqui tem tipo uma prainha e tem um câmbio municipal aqui. Vamos ver se a gente acha uma sombra. Não tem uma sombra aqui perto da praia. Tem que estacionar mais lá para cima mesmo. Como não conseguimos uma sombra lá no camping, estacionamos aqui no estacionamento mesmo. A França já está lá fazendo um almoço para nós. E eu vou dar uma voltinha por aqui para ver quais são as atrações do local. Claro que a principal atração é a represa do Rio São Francisco, né. O Rio São Francisco tem águas lindíssimas. Parece água do mar, verdinha. Bem fresquinha. É bom demais o Rio São Francisco. Olha, quem não conhece, se programe. Porque não é à toa que ele é tão falado. É um rio lindíssimo. Em todos os lugares que nós visitamos ele até hoje, foi lindo demais. Pelo tamanho do estacionamento aqui, aqui vocês podem ver que tem umas barracas também. Pelo tamanho do estacionamento, tem do lado de cá e do lado de lá. Isso aqui deve ser bem movimentado nos finais de semana. Hoje é o dia de semana, então está bem tranquilo. Ali tem banheiros e tem também um quartel ali da... Quartel não, é um escritório da polícia, deve ficar os bombeiros. Aqui tem um sombrerão. E aqui tem alguns restaurantes aí, ó. São vários restaurantes. Uma praça de alimentação, na verdade. E está lá a Represa, lindona. Está bem longe, né? O Lago da Represa também é conhecido como Mar de Minas. Aqui também tem uma quadra de esportes. E lá na frente já tem uma rampa para botar os barcos aí. Botar os barcos na água. Tem bastante barquinho na água aí. Olha essa cor dessa água, coisa linda. Bem bonito o lugar, bem organizado. Está limpo, olha. O pessoal aí de Três Marias está de parabéns. Mas agora eu vou voltar lá para o carro porque eu preciso almoçar. Já é duas horas da tarde, estou morrendo de fome. Estou me sentindo até mais saudável. Abobrinha, batatinha, alface e alcatra. Esse é o almoço de hoje, pessoal. Estou com uma fome. Depois do almoço, que estava maravilhoso, diga-se de passagem. Vamos chegar lá pertinho da hidrelétrica de Três Marias. Para ver se nós conseguimos conhecê-la bem de pertinho. Vamos lá. Eu estou aqui dando uma conferida para ver se a gente pode passar por cima da hidrelétrica. Mas eu estou achando que não. A usina foi inaugurada em 1962. A barragem, que tem 2.700 metros de comprimento, forma um reservatório de 21 bilhões de metros cúbicos de água. Muito linda a hidrelétrica de Três Marias, mas precisamos seguir viagem. O nosso foco aqui em Minas Gerais são as cidades históricas. E para lá vamos. Chegamos em Curvelo, Minas Gerais. Mas estamos só de passagem. Incêndio aqui do lado da... Da estrada... Aliás, BR 259... Complicadíssimo de Curvelo para frente. Bem difícil mesmo. Muitos buracos. Perigosa. Queríamos dormir lá em Serro. Mas não vai dar. A gente anoiteceu. Teria que rodar mais uma hora nessa estrada. E sem conhecer muitos buracos. Acho que é bem perigoso. Então acho que a gente vai parar aqui em Gouveia e dormir por aqui mesmo. E amanhã a gente segue para Serro com tranquilidade durante o dia. Não vale a pena arriscar. A estrada é bem complicada mesmo. Perigosa. Vamos dormir por aqui. O clima está bem ameno aqui em Gouveia. Não vamos ficar por aqui. A ideia é dormir nesse posto, mas... Acho que não vai rolar, né? Acho que não tem espaço. Que loucura, rapaz. Isso é um posto lotado. Cheio de carro, hein? E aí a gente pode estacionar? Pode passar a noite aí? Pode. Se você precisar de hotel também, tem aí. Tem hotel também? Ah, rapaz. É que a gente dorme aqui dentro, né? Tem tudo aí. Será que esses carros aí vão sair daqui a pouco? Porque está meio ruim de vaga aí. Ou é de vocês esses carros? É? Eu vou ficar meio de olho aí então. Tá bom, obrigado, viu? Lotado, gente. Não tem uma vaguinha mesmo. Eu não sei se a gente estaciona aí. Espera. É, ficamos de olho. Vamos fazendo juntinho. Mas eu não tenho nem onde parar. Para na frente de um carro ali. Depois a gente tira daí. O dono chegando. Depois de aguardar uma meia hora, conseguimos uma vaga para estacionar. E passar a noite. Ontem não deu para mostrar muito bem o posto Kobo ou Kobu. O nome meio estranho. Mas foi muito boa a noite por aqui. O clima aqui bem ameno. Passamos uma noite bem fresquinha. Foi show de bola. E agora vamos seguir para Serro. Aqui perto também fica Diamantina. Mas os nossos amigos mineiros disseram para não ir com a van lá. Que é muito complicado. As ladeiras são muito grandes, muito altas. E é bem difícil de se locomover lá. Muitos morros. Então a gente decidiu por não ir. Não que Serro não tenha ladeiras, mas parece que Diamantina é mais complicado ainda. Para a esquerda Diamantina, direita Serro. E a estrada foi piorando, piorando, piorando. Até que ela está horrível. Serro, terra do queijo. Gostei, já. Essa é a igreja Nossa Senhora da Conceição, que estava fechada para restauração. O mais impressionante até agora aqui em Serro é que nós conseguimos estacionar. E agora vemos aqui no Centro de Informações Turísticas. Nós fazemos partes. Aí a estrada real é dividida em partes, em circuitos. Nós fazemos parte do circuito dos Diamantes. Aí tem o caminho de Soborocuçu, o caminho velho e o caminho nu. Tem aquela legenda aqui. O Serro, ele chegou a ser comarca. Chama comarca do Serro Frio. Eu vi que a estrutura é bem grande, né? A cidade, apesar da cidade ser pequena. Sim. E o que que tinha aqui? Diamante? Ouro. Ouro? Também, como eu disse, era comarca. Diamantino e outras cidades das minhas pertenciam ao Serro. A parte administrativa era realizada aqui. O território do Serro chegava a fazer fronteira com a Bahia. Era enorme. Nossa. Portanto, aqui chegou a morar os dois varões, o Serro de Diamantina, como eu mostrei pra vocês. Chegou a nascer também alguns personagens, assim, importantes aqui na cidade. Então, o Flotone, que é um museu. Chica da Silva também nasceu no nosso distrito de Minho Verde. Sim, nasceu na comunidade quilombola. Isso, no distrito daqui. Sua cabida dela foi em Diamantina. Mestre Valentim Tagador, nasceu aqui. João Pinheiro também. General Carneiro. Sim. Então, todo mundo fazia o mesmo tipo de queijo. Sim, o mesmo tipo de queijo. Portanto, é o seguinte, o Serro é conhecido como terra do queijo. Mas se você for na fazenda do Choquitos, comer o queijo dele e for na fazenda do Jorge, você vai ver que são diferentes. São diferentes. Porque o terroir da fazenda dele é diferente do outro. O que é o terroir? O terroir são esses conjuntos, esses elementos que eu disse pra vocês. O sal. Como se fosse a receita. Sim, o sal, o pingo, a vegetação e o coalho. Já passamos do Centro de Informação Turística. Fomos muito bem atendidos pela Jusciele. E vamos continuar o nosso tour por aqui a pé. Porque, como vocês puderam ver, é bem complicado andar de carro. Ainda mais com a van, que é um carro grande. E ali a gente conseguiu um lugar bom pra estacionar. Que fica bem no centro. Então a gente consegue fazer as coisas a pé aqui. A igreja matriz tá em reforma, tá fechada. A gente passou na frente ali, vocês viram o Tapume. Então não dá pra entrar. E a Santa Rita também, mas eu vou querer ir lá ver como é que tá. Porque é o cartão postal aí da cidade. Tem uma escadaria linda, né? Tem, uma escadaria muito bonita. Vamos começar olhando os queijos. Porque Serro é conhecida como a capital do queijo. Olá, bom dia. Tudo bem. Hoje nós vamos ter queijo comum industrializado, né? Aqui do Serro mesmo. E temos queijo artesanais. Que já são os premiados mundialmente. Tá? É super ouro na França, né? São queijos artesanais mesmo. Como era feito há mais de 300 anos atrás, é feito até hoje. Que é aquele que é tombado pelo Brasil mesmo. Com bem material. Aí nós temos ali alguns pra venda e tem alguns pra degustação também. Porque a cês queira comprar alguns. E também o museu de peças, né? Hoje nós temos algumas peças de algumas fazendas. Tem as formas, né? Onde eles mostram como era utilizado antigamente, até atualmente. Que é aquela ali de PVC, né? Tão vendo? Aí o sirião, que é a cela feminina onde as mulheres sentavam de lado, né? Aqui o tipo de transportes que eram utilizados pra transportar o queijo aqui da cidade. O queijo andava aí dentro. Aí dentro. Aí no início era esse tipo de tachara, tá vendo? Aí colocavam folha de bananeira. E aí colocavam os queijos. Depois aquele de alumínio já seria nos cavalos. E aquele de madeira ali, ó. Era o mundo do burro que eles colocaram. Né? Sim. Aí então eles mostram, né? A evolução. Essa bancada aqui, ela tem mais de 100 anos. Sim. Eles faziam até 90 queijos nela. Né? Esse tipo de formas que eram utilizadas também. Porém atualmente a madeira precisa ser proibida. Que é o que vocês só tirassem. Não tem o nome da madeira. Não passa pra gente. Nem o próprio dono, né? Da família do dono, na verdade. Porque o dono já morreu. Mas a família do dono também não foi passando pra gente qual tipo de madeira. Que seria essa aqui. E eles falam que aí seria uma árvore inteira, né? Daquela época. Então agora não pode mais usar essas formas de madeira. Não, porque nem nesse tipo de bancada, é só que é a ponta da higiene, né? Aí passou a ser proibido. Então hoje em dia é aquela de PVC, que são as formas. E as bancadas são de um tipo de rocha que é ardósia ou de ácido nox mesmo. Que passou a ser proibido. Entendi. Aí o queijo intestinal de serra, e como que ele é feito? Então vocês perceberem que escorreu o soro, né? E aí o que eles faziam? Eles coletam o último soro do dia. Ele é chamado de pingo. O senhor viram falar? Sim. O pingo é onde vai ter todo o terroir da fazenda, daquele local ali que vai ser feito o queijo. Então as bactérias, fungos, barreduras, né? Tudo que contém na fazenda, desde a primeira vacina que dá na vaca, vai se expressar, vai ser esse pingo do último soro, né? Que vai sair e vai se expressar no queijo em qual hora? Na aula da maturação. Lá no quarto de maturação. Então esse pingo, cada fazenda tem o seu. Isso, exatamente. O DNA da fazenda vai ser ele. Porque tudo que tiver naquela fazenda vai constar nesse último soro do dia. Aí amanhã, quando eles forem começar a produzir o queijo, o que eles vão fazer? Vão colocar leite cru, coalho e o pingo. E aí faz, separa a parte sólida da líquida, né? Que é onde vai coagular ali. Aí frinça, né? Amassa na forma já. A sólida, que é o soro, dá pros porcos. Coloca a salva grossa de um lado. Depois de seis horas vira o queijo, coloca a salva grossa do outro lado. E aí na hora que escorrer, o último soro já tira. E aí tira esse último soro que vai ser o pingo, vai produzir amanhã. Aí tira da forma e já leva pra onde? Pro quartinho de maturação. Aí lá o que vai se expressar no queijo nessa hora? No terroir da fazenda, que vai ser esse pingo. Então fora daqui, o que eles fazem? Tem muitos que vêm o casca florida, que na hora da maturação... Bom dia! Eles maturam o queijo de 30 a 40 dias. Aí os produtores fazem o que? Vêm, lavam o queijo, volta e faz a maturação. Esse vai ser o casca lissa. E o casca florida? É a casca que eles simplesmente deixam lá. Não lavam. Então vai criar o fungo ali. Aí se vocês falam, pode comer o fungo? Pode, porque é o fungo natural que dá no queijo. Muitas pessoas compram o queijo comum, deixam na geladeira envelhecendo e falam que é de uma fada. Aí não, né? Não tá no próprio quarto de maturação. Tem que ter o grau, tudo certinho. O ambiente, o local certo pra contentar esses queijos virando casca florida. Então essa é só a diferença dos queijos artesanais aqui do serro. É o modo artesanal de fazer o queijo do serro. Aí fora daqui, é assim, fazer o que? Manipular. O queijo daqueles fungos. Tem que manipular no laboratório. Porque não tem o terroir daqui, o que é que vai se expressar do queijo? Nada. Entendi. Por isso que o queijo é tão sem sabor esse que a gente compra no mercado. Aí os daqui já são fortes, né? Já são queijos mais fortes, que é mais que o degustar, são de vinho e tal. E ganham vários prêmios internacionais e nacional por isso. Porque o sabor que ele dá é natural. Ninguém coloca nada nele. Se o queijo dá. Aí o sabor, mesmo sendo queijo artesanal, nós temos vários produtores. Nenhum queijo vai ter o sabor igual. Nenhum igual. Nenhum igual. Com certeza. Né? Então essa é a diferença dos queijos aqui do serro. O queijo artesanal. Não é degustação. Só tem queijo artesanal aqui pra degustação também. Ótimo. A gente se serve ou eu também serve? É. Eu sinto vocês. Qual o teu nome? Josane. Josane. Pessoal, vocês querem degustar também? Josane e Josane. Queijo artesanal, a cidade, o seu. Santana Casca Liza. Santana Casca Liza. Santana por causa do nome da fazenda? É. O nome que o produtor mesmo colocou, né? No queijo. Vocês podem degustar. Tem um palito aqui, ó. Vocês podem vir pegar também. Aí sim. O trabalho eu quero mais. Santana Casca Liza é esse, tá? Nossa. Isso é um queijo de verdade. Vai ter queijos mais fortes. Eu vou começar pelos mais leves. Sim. Né? Que aí... Aí vai ter o do recanto de espimenta. Vocês vão lembrando qual que vocês estão gostando, hein? Porque depois, no final, ninguém sabe nem qual queijo que é mais. É como é perfumaria. É. Mistura tudo. Você não sabe nem qual que gostou mais. Aí, ó. Podem pegar. Esse aqui é o recanto de espimenta, tá? Vou experimentar aqui. Não sei dizer o que é o melhor. Só toni, que é o tradicional. Esse é o mais tradicional da região. Esse aqui é o tradicional. Vocês querem degustar, não? Eu acho que vocês deviam aproveitar e degustar. É. Aproveitar pra degustar, né? Se você fala que eu não gosto muito de queijo pesado, não. Mas sabe como? É diferenciado. Então, meu nome é Kinshaya Gradão. Sou produtora de queijo. Aqui nós vim há uns tempos. Dorei isso. Aqui é o Rio de Janeiro, de São Paulo, de Rio. Você tem o que tomar, ó. E, ó, pessoal. Comprei o queijo Sotone. Tem um senhorzinho aqui. Deve ser dele a fabricação. Terceiro lugar... Não. Terceiro Mundial do Queijo do Brasil, 2024. Medalha de Ouro. Parece que ele já foi premiado três vezes. Sensacional. Quanto custou? Custou R$90,00. Estacionamos nesse estacionamento que deve ser o único estacionamento plano da cidade. Sério, galera. Sem mentira. Tudo aqui é morro. Tudo é morro. E nós viemos aqui na Igreja Santa Rita, que é um cartão postal de Serro. Porém, ela está em reforma. E eu nem fiquei triste que ela está fechada para a reforma. Eu fiquei contente. Porque o estado dela realmente estava precário. Ela está até perdendo pedaços do reboco aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Então, dá para ver que a madeira está podre. A torre dela é de madeira. Também está bem podre. Ela é lindíssima, mas está em condições precárias. Realmente precisando de um restauro. E ainda bem que estão fazendo. Quer dizer, pelo menos... É o que diz que estão fazendo, né? Vocês que são da região aí. Talvez podem escrever aqui embaixo se eles realmente estão restaurando. Ou essa reforma está parada ou não. E esse é o lugar mais bonito da cidade, na minha humilde opinião. Então, quando se falava em Minas Gerais, eu sempre queria estar aqui, ó. Nessa escadaria aqui. Pessoal, e aqui tem uma placa dizendo da reforma. Iniciou no dia 5 de setembro de 2024. E é para terminar 5 de setembro de 2026. Vai levar dois anos e vai custar 4 milhões e 700 mil reais. Uau! Mas, olha, é quase uma reconstrução. Ela está realmente em um estado terrível. Está respirando por aparelhos. Ela precisa dessa reforma urgente. Para a informação de vocês, aqui em Serro não tem camping. O pessoal normalmente dorme do lado dessa igrejinha que está em reforma. Só que o pátio ali está bem comprometido por causa dos tapumes que eles colocaram em volta da igrejinha. E também, o pessoal não tem uma árvore de sombra. Teria que estacionar o carro e ficar no sol. O clima está bem fresquinho, mas se o carro ficar parado no sol, fica bem quente. E a gente teria que ficar aí o dia inteiro aqui para dormir. Então, acaba que não vale a pena. A gente vai acabar seguindo mais um pouquinho a nossa viagem. E assim, nós estamos fazendo aqui as cidades de Minas Gerais, mas a gente já sabia que não teria muito tempo. Porque nós também estamos com um compromisso aí já agendado para Santa Catarina. Então, assim, a gente está matando aquela vontade de conhecer um pouquinho do estado de Minas. Mas realmente vai ser só uma pincelada. A gente não vai poder, por exemplo, ficar dois, três dias aqui em Serro. Dois, três dias em Ouro Preto. Então, a gente não está com tempo para isso. Mas mesmo assim, eu tenho certeza que vai valer a pena. Achamos uma sombra aqui para parar, para fazer um almoço. Apesar de nós estarmos em Minas, vai sair aqui um almoço satarinense. Um entreveiro. Um proviso de entreveiro. Aqui tem calabresa, frango, alcatra, um pouquinho de bacon, só para dar um sabor. E aqui do ladinho, ó, o item principal. Opa, até embaçou a câmera. Pinhão. Descascadinha aqui que eu encontrei congelado no mercado antes de começar a viagem. Eu estava louca para comer. É muito bom esse tal de pinhão, hein? Olha isso aqui, gente. Bom demais. Já almoçamos, pessoal. Agora a gente vai pegar a estrada. Estamos indo rumo a Belo Horizonte. Porém, não sabemos se a gente vai chegar lá hoje. Porque a estrada anda bem ruizinha de novo. A gente ficou contente quando viu aquele asfalto novinho, mas na verdade era cheio de buraco logo depois. E assim estamos. Então a viagem não rende. E vamos indo devagar, né? Não adianta passar rápido aqui e destruir o carro. Concorda? É isso aí. Depois do almoço rolou aquela sobremesa, geleia de mocotó. Ó. Tava uma delícia. Uma paradinha para esticar as pernas aqui na Serra do Cipó. Ir para lá e dar uma voltinha também. Ir fazer um café, que bateu um soninho aí agora depois do almoço. Incrível a Serra do Cipó. Estamos a 1.340 metros de altitude. Um clima totalmente diferente. Mas aqui também tem muitas marcas de incêndio aqui. Muitos lugares queimados. É uma pena, de verdade. Aqui tinha uma lanchonete e está fechado. Eu creio que por causa do fogo. Parece que faz pouco tempo que pegou fogo em tudo aqui. A descida da serra foi bem desafiadora. E depois de muitas curvas subidas. E descidas chegamos em Cipó. Já finalzinho da tarde. Agora o que? 5 horas? 4 e meia. 4 e meia da tarde. Vamos em busca de um local para passar essa noite. Chegamos em Lagoa Santa. E aqui em Lagoa Santa parece que tem um ponto de apoio aí para a Moto Homes. E é para lá que estamos indo. Vamos ver se vai rolar. E o ponto de apoio é no Mercadão de Lagoa Santa. Vamos lá. Estamos curiosos. Mercadão Lagoa Santa. Oi, tudo bem? Você trabalha aqui no Mercadão ou não? Sabe como é que funciona o ponto de apoio para a Moto Homes? Olha, eu tenho que crer o valor. Tá. Onde já foi? Um lugar eu sei te informar que é próximo ao avião. Certo. Primeiro eu tenho que olhar o valor. Ver se pode estar parando certinho. Aí eu passo lá para vocês. Se vocês quiserem ir lá, eu só vou passar na administração. Olhar direitinho. E falo com vocês. Ah, então tá. Seria quantos? Essa noite só. Só essa noite? Sim. Eu falo lá e passo para vocês. Tá. Passa por aqui. Pode entrar normalmente. Tá bom. Parecia que não ia dar certo, mas deu. Já estamos instalados aí. Já botei a Starlink para funcionar. Estamos aqui nos fundos do estacionamento do Mercadão. Tá tudo funcionando ainda. Olha só. Estacionados do lado de um Boeing 737. Eu já estou carregando a van de água, porque nós ganhamos água também e energia. Mas energia a gente não vai precisar. Aqui atrás eu já fiz uma baguncinha. Agora eu estou procurando a Layla, que ela veio aqui para trás e sumiu já. Ai Layla. Cadê a Layla? Layla? Aqui, ó. Vem cá. Ela sempre vai para o lado que não é para ir. Estou abastecendo de água. Aqui do ladinho do avião vamos dormir, ó. Olha que loucura. Nunca pensei em dormir tão pertinho do Boeing 737. Que demais. Olha aí. Vanzona. Avião. 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 Vanzona. Muito legal. Pessoal muito simpático aí. O Mercadão funciona até as 10. Então daqui a pouco vamos estar aí bem tranquilos. Tem vigilância 24 horas. Show de barra. E eu já estava esquecendo de filmar essa BMW da polícia aí. Uma BMW, duas portas. Pintura da polícia. A criançada deve se divertir por aqui. Não só a criançada. Eu também. Amanhã de manhã eu vou lá olhar dentro desse avião. Amanhã de manhã. Pode esperar. Está debaixo da asa aí do Boeing. E vai ser nesse local inusitado que vamos passar mais uma noite aqui em Minas Gerais.